Música Eu não lembro sem falar com Deus Isso é uma coisa que tem que contar Foi Deus que fez, não foi eu não Música Música Hoje do lixo eu faço o muro Música É João Martins Mas se você falar ninguém me conhece aqui não É o Dão Primeiro eu vou tirar o chapéu pra Jesus Primeiro eu vou te dar bom dia Você já me deu lá fora É Bom dia Mas no vídeo ainda não saiu Não E agradecer o senhor por ter abrido as portas aqui hoje Eu vi que você é honesto Eu não abro ali pra qualquer um não É porque eu vi sinceridade em você Aham Você me viu sem camisa lá Aham E boné O cara lá falou que eu não era cowboy E agora eu sou um cowboy ou não sou? Eee Claro que é oi Eu nasci cowboy Tá certo E o cowboy você não faz ele não Ele nasce Nasce né Tião Carreiro aprendeu a cantar na faculdade Você vai escutar a verdade Eu não tenho medo da verdade Aham O Tião Carreiro não estudou na faculdade Ai a figueira que eu falei pra você Essa que abraçou ó Ela abraçou a caixa d'água Que coisa linda Aham Eu tinha um boi ai que eu Igualzinho o bandido Que eu trabalho aqui pra você ver Uhum Filma o bandido ai pra você mostrar pro povo Isso veio de Isso veio de Barreto pra mim pelo Jota Carvalho Aham Jota Carvalho Você já entrou na capial? Já Vou fazer um comercial pra ele Aham O Jota Carvalho é um dos maiores poetas do Brasil Ele fez um poema pro bandido Aham Como eu não sei fazer poema Eu fiz ele na placa Nós vamos filmar e mostrar pro Brasil e o mundo É isso ai Onde nós estamos indo? Aqui nós vamos pro curral Aqui nós vamos pro curral Mostrar os cairneiros A bezerra gira que eu tenho Os cavalos Qual que é o tamanho da propriedade aqui do senhor? Ó Você vai ter até que cortar o tamanho Essa chaca minha tem sete mil metros quadrados Sete mil? Tem que ir grande hein Mas eu não troco em fazenda Aham Eu não troco em fazenda Aqui eu tenho porco gordo, galinha, caipira Olha o canavial que eu tenho Eu tenho engenho, eu faço garapa Eu não preciso nem trabalhar Só aposentado Aposentei faz 12 anos Mas nunca parei de trabalhar um dia Pra filmar minhas mãos aqui pra você ver Pera ai Aí que coisa boa Põe a mão aqui no sol Pode filmar minhas mãos pra mostrar pro Brasil Onde trabalhador Que muita gente ai fica ai no Sinareiro pedindo 50 centavos Mostra a minha horta orgânica Eu vou ensinar você a fazer agrotóxico hoje Nós vamos fazer agrotóxico Eu já tenho ali agrotóxico Pra não entrar veneno Aqui nunca entrou veneno O senhor faz agrotóxico 40 anos que eu moro Eu faço agrotóxico E eu não vendo, eu dou Olha a minha horta Mas como assim o senhor faz agrotóxico? Você vai mostrar pro Brasil inteiro Já tá pronto Eu vou só ensinar você Aí Pra que que serve isso que o senhor faz? Em vez de eu jogar agrotóxico com veneno Eu faço o meu Filma os pés de repulho aqui Aqui eu jogo ó Eu jogo o meu agrotóxico De manhã e de tarde você pode comer O que eu faço? É Deixa eu falar como é que eu faço Aqui no meu curralo eu tenho o pé de fumo original Uhum Se você não tiver o pé de fumo Você compra lá na tabacaria aqui no moído Mas como eu tenho aqui no curralo Nós vamos filmar Eu pego 3 folhas de fumo Uhum Eu pego 3 folhas de mamão Mamoeiro Esfrego tudo Põe dentro de um barge com 20 litros d'água Duas mãos de cinza Erva de Santa Maria Eu deixo curtir 5 dias Aí eu colo E põe na bomba E jogo E desafio qualquer Qualquer um cientista E mata qualquer micróbio Aí essa árvore aqui Eu queria filmar ela Que essa árvore aqui Uhum Essa árvore nasceu aqui sozinha E essa árvore é o seguinte Eu já mostrei pra agrônomo Eu já levei nas madeireiras E ninguém conhece ela Uhum E eu comecei a cortar Ela nasceu e ela tá com 7 anos Vamos lá no pé dela Vem cá Agora tá faltando eu levar Sabe aonde? Aonde? Lá no Zobotano Você conhece? Conheço Eu trabalhei lá Lá tem o primo do Sérgio Milano Trabalha lá Uhum Ele aposentou Eu trabalhei no Zobotano Fazendo estufa Essa árvore nasceu aqui Uhum Sete anos Eu vou abraçar ela Olha que coisa linda Uhum E eu sou caipira Eu não conheço essa árvore não Você conhece? Não Então eu vou ter que levar no Zobotano Pra ver que árvore que é essa Olha que coisa linda Você sabe como é que ela vai descobrir? E ela dá umas flores vermelhas Talvez você me ajuda Vou pôr no vídeo Põe no vídeo E manda no Google E alguém vai conhecer Pera aí Deixa eu filmar as folhas dela E ela dá uma flor vermelha Meu amigo Eu falo meio alto Não atrapalha você não Atrapalha não Eu sou mineiro Mineiro conversa Que cor que é a flor dela? Vermelha A coisa mais linda E olha que é muda que tem ali Vamos filmar ela de mudinha Que as vezes a turma conhece É Eu conversei com o Google Porque esse vídeo aqui vai rodar Ó Aqui uma É a mesma? É Vou filmar a outra ali O meu filho Trabalha na Ecopranta É uma empresa de reflorestamento O patrão dele não conhece nem meu filho O meu filho diz que é pata É Pata de vaca Pata de vaca Mas eu não tenho dúvida Eu só gosto de falar aquilo que eu sei Quando o senhor tem certeza Não Eu sou... Porque eu já estou querendo vender mudinha Entendi Eu quero descobrir Quantos anos que ela tem a planta? Essa árvore Nasceu sozinha aí Mas quanto tempo que ela tem? Ela nasceu sozinha Foi Deus que mandou pra mim Obedecer a Deus Ele manda tudo que você precisa Aqui a outra Essa aqui eu não vou vender Vou deixar pra árvore Ó É Eu tava cortando essa Um dia Deus abriu a minha mente E falou não filho não corte É uma folhona né? Ó Ó Eu vou levar lá no Zobotano Que eu trabalhei lá no Canil Zobotano Lá tem um engenheiro florestal Lá trabalha O primo do Sr. Sérgio Milano Ele aposentou e continua Hum O senhor vai tentar descobrir Essa árvore eu estou desesperado Pra saber o que é Porque vem um amigo meu Cortar umas mangueiras pra mim Ele falou Só João isso aqui é uma árvore de lei Mas não falou o nome né? Uhum Vem um outro e falou Não isso é coisa do cerrado Isso é árvore do cerrado Pra você ver Olha o que eu vou dizer pra você Eu tenho 65 anos de roça Ah Aqui é tudo rústico Você não repara Aqui não tem luxo não Não mas é assim que é bom E o que eu quero dizer pra você De frente a câmera ó Eu pego Eu trabalhei no lixo 15 anos Hum Aposentei no lixo doméstico Lixo industrial E lixo Hospitalário Hospitalário Não tem vergonha de falar Lá que eu ganhei minha vida Uhum Hoje Do lixo eu faço luxo Esse é bonito Esse aqui Isso aqui ó que eu tenho Não tem nada Foi Deus que me deu Esse burro tem 30 anos Uhum E eu provo pra você Que ele tem 30 anos Isso é um fenômeno na carroça Olha que saúde Esse aqui é árabe Esse cavalo ia escapar pra engordar Só pode até mostrar pro Brasil Ele é um árabe purinho Eu dei uma mula nesse cavalo No valor de 5 mil reais Mas eu tenho que capa aí Mas como ele tá mago O veterinário disse que ele não vai aguentar Entendi A anestesia Entendi Tem que esperar ele ficar mais Uma coisa que eu quero dizer pra você Eu sei aqui ó Eu sou mineiro mas não sou burro Uhum Não Então o cara queria capa aí pra mim Bado Sem anestesia Eu falei não 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 Eu sou cristão Eu pago anestesia Aí eu trouxe um veterinário especialista em boca de cavalo Ele falou Senhor João Seu cavalo não aguenta anestesia Eu falei Então deixa ele aí ó Olha que eu vou tratar dele Filma aqui pra você ver ó Esse é o trato dele ó É uma ração granulada É ração Esse chama melaço Eu vou te mostrar os passos que eu tenho Mas esse aqui não compra aqui era Não né? Não Entra aqui Pode entrar aqui Olha lá Esteco de cavalo com serragem Esteco de carneiro Esse eu não vendo Ah todos esses que estão na lona Esteco? Esteco de cavalo com serragem Outra vez eu pego paia de café Agora eu vendo esteco de gado purinho Vou falar uma verdade aí Você tem que filmar Esse povo que vende aí na rua Vende barro e terra Uhum Manter a distância Se quiser eu ponho massa Não 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 Esse povo que vende na rua aí Vende barro e terra Uhum E eu vendo esteco mesmo de gado Purinho Aí ó Você vê ó Vai no chão aí Filma Isso aí eu não vendo Isso aí o cara chega aqui Pede um saco Eu dou dois Uhum É que eu aprendi na bíblia Sim Então eu vendo esteco de gado purinho Se você quiser Caminhonete é 150 O saco é 15 E se o cara for pobre Igual eu Não puder comprar eu dou um saco para os dados Eu aprendi na bíblia Uhum Esse é o esterco do cavalo Esse é o de cavalo Esse que eu vou jogar tudo na chaca E essa palinha aí Que que é que está junto com ele É o resto do trateiro Caiu? Não, isso é serragem que eu jogo Serragem Um curral Onde é que está essa casa Eu tinha mais dois curral Aí meu pai morreu Você sabe como é que é problema de família Sim Aí virou aquela brigada Eu tive que comprar esse aqui dos meus irmãos Comprei e paguei à vista Uhum Eu tinha 50 cabeças de gado aqui Eu tinha 40 novia 40 garrotas Seis touros de rodeio Vou falar o nome dos meus touros aí A R15 Cangaceiro O Fumaça E o Mister M Os outros eram de produção Uhum Eu tirava leite Eu tinha 10 rocas de leite Meu pai morreu Todo mundo sabe como é que é a família Uhum Quando meu pai estava aqui Meu pai morou comigo 20 anos Nunca morou com outros filhos Eu dava banheiro Meu pai era perfeito Ah que eu quero falar do meu pai Não tinha nem um dedo na mão esquerda Nasceu sem os cinco dedos Criou nós tudo na enxada Nunca pediu esmola Meu pai dava esmola Meu pai nunca me deu um par de botina Olha o que que ele me ensinou pra mim Que eu quero que você mostre pro Brasil e o mundo Uhum Meu pai me chamou um dia e falou Filho Eu não tenho dinheiro pra te dar nada Uhum Eu vou te ensinar duas coisas pra você Ele morreu com 92 anos Agora dia 27 Agora vai fazer 13 anos Ele falou Ele falou Filho Seja honesto e trabalhe Mas primeiro busca Deus Olha que meu pai me ensinou Rapaz eu nunca esqueci isso Ele falou assim Filho Busca Deus em primeiro lugar Uhum E você trabalhando Você seja honesto As coisas vai vim pra você Do jeito que a gente precisa né Essa chaca nossa aqui meu pai comprou ela em 82 Olha que interessante Sabe qual custou? Uhum Hoje você não compra um litrão Ela custou dois quanto e quinhentos Mas era muito dinheiro em 82 Vai pra quarenta anos que eu estou aqui Olha Eu vou falar uma besteira de frente as câmeras Eu não troco isso aqui em muita fazenda de amigo meu Meu pai tinha um sítio lá em Minas de 10 ao queiro um de 2 Eu não troco lá Não adianta ser grande Eu estou aposentado Aqui eu tenho tudo Eu vou te mostrar café limpo Porco gordo Essa semana passada eu vendi Doze dúzias de ovo caipira Doze Vendi sete garrafas de galapa Essa bezerra Eu comprei Olha Princesa vem aqui Princesa Aqui olha Princesa Princesa Essa bezerra eu comprei ela com quatro meses Isso é importante que eu vou dizer Ela foi criada na mamadeira Hum A mãe não deu leite Isso é o giro leiteiro Olha aqui Olha os peitos Uhum Isso aqui é o giro leiteiro A mãe não deu leite Uhum Mas isso que vai dar leite Uhum Ela está com oito meses Chegou aqui não sabia pastar Eu dava quatro litros de leite em pó por dia Hoje ela bebeu só um litro Ela aprendeu a pastar e veio lá do Sérgio Milano Sabe quando vale um carneiro desse lá? Esse é o Thor Custa mil conto esse carneiro aqui Vixe Ele vai desmamar vinte pra mim lá Olha Três meses eu vou comprar tudo dele E essa bezerra eu levo ela em qualquer lugar Eu entro dentro da igreja Se o padre deixar Uhum Que é monstro? Não Isso é criado na mamadeira dentro de casa Princesa vem aqui Vem cá Vem aqui Se o juiz permitir eu entro com ela dentro do fórum E se ela estragar um jornal eu pago a vista Eu tenho confiança né Eu já ensinei muito muito Você sabe como é que vai ser Ah eu tenho sessenta anos Então se o pastor deixar Mas eu não entro na igreja Eu sou da igreja universal pode falar? Pode lógico Eu trabalhei no pau de arara Eu puxei pau de arara Uhum Eu fui servente de pedreiro Eu fui cobrador de ondas Eu vendi gás na rua Fui lixeiro E eu venci na vida com um trabalho Quando eu cheguei em Franca em 75 Juntou eu e meu irmão pra comprar uma bicicleta rapaz Mas deu trabalho Mas deu trabalho Pra pagar uma bicicleta Deixa eu perguntar pro senhor Ah é um jatobar pra nós filmar É isso aí que eu ia perguntar Isso aqui Isso aqui eu vou falar uma besteira Me dá saudade do meu vô lá Eu comia muito essa fruta lá Eu vou falar uma besteira A besteira você quiser cortar Mas eu não converso fiado Aham Tudo que eu falo Você pode gravar aí Amanhã você volta Aí eu falo de novo Esse aqui Esse prédio de jatobar Nós compramos uma chaca Ele tem mais de 40 anos Aham Eu vou falar aqui de frente A câmera Aham Tem caboclo aí estudando Agronomia não sabe o que que é isso aqui Eu não tenho medo de errar Uhum Se alguém ofender com a minha gravação Pode vir cá que eu dou a resposta Que em casa É muito difícil entrar um veterinário Eles vêm pra toda O Silo vai chegar agora mesmo É dois irmãos veterinários Mas é que isso Ó E se você achar uma criação doente aqui na minha propriedade Eu dou a daba É só o cavalo que você viu o mago Ele é garanhão Ele é garanhão Eu tenho que capar Então eu tenho que esperar ele Se você quiser filmar Me fala Como é que você sabe que a fruta está boa para comer O senhor come essa fruta aí? Não eu não gosto Não gosto Eu gosto Maré aí ó Isso aqui no chão está tudo bom Isso aqui vem gente de longe buscar aqui Isso aqui é remédio Aí ó Quando ele cai ele está bom É caiu e tem que estar seco Aqui vem gente de longe Buscar para remédio Isso aqui é bom para diabetes Ah eu comia isso aí Eu comia ele puro Eu não gosto Eu não gosto Ele amarela meu dente E para amarelar meu dente Eu gostava de ouro Como eu não tenho ouro Eu tenho um amigo meu que está comendo já Eu sou coisa do empiado também Vai sair coisa boa aí Uhum Eu tenho um amigo meu que ele come Esse aqui fala que pôs ouro no dente Depois se você quiser vai gravar Vamos gravar Eu gravo com você vinte e quatro horas de piada Vou mostrar para a turma que eu estou comendo aqui ó Ó Eu tenho piada para criança Eu tenho piada para jovem Isso aqui é o jatobá É o jatobá Isso aqui na Franca você não acha Muito difícil Ninguém tem Fazenda nenhuma tem Eu comia isso aqui Quando eu ia para o meu vô Tinha um pé muito grande Que ficava na beirada da rodovia Lá no sítio nosso tinha Lá em Minas Gerais Para quem nunca comeu Ele tem uns fiapinhos Dizem que é muito bom para diabetes Diabetes? Eu tenho diabetes Mas eu não sei O que que faz com ele será? Será que come? Deixa eu falar Eu tenho remédio para diabetes Que chama insulina Mas não é de aplicar não viu ó Eu tenho cipó ali E eu bebo todo dia Uma xícara por dia Viu? Isso aqui gente fala para mim que é para diabetes Mas eu não sei fazer Eu não gosto de comer isso ainda Uhum Então ó A insulina que eu tenho ali Eu mostro para você É um cipó Aí eu bebo uma xícara de manhã Todo dia em antes do café Mas eu Eu passo cinco Eu passo semanas sem tomar Aqueles remedinho que o médico me deu Uhum Mas uma coisa que eu quero provar para você É que Quando eu vim lá de Minas Gerais Eu cheguei em Franca Eu não tinha nada Hoje eu tenho Umas cinco pedras no rio Eu tenho diabetes Eu estou rico Isso é piada viu Eu vim lá de Minas Gerais Eu vim lá de Minas Gerais Não tinha nada É? Hoje eu tenho Eu tenho pedra no rio Quem não tem pedra no rio é pobre A minha pedra no rio eu não vendo Nem alugo É do meu uso Hum Mas isso é brincadeira Isso aí eu gosto de contar Isso aí é para descontrair Porque nós estamos passando um momento difícil É lógico Deixa eu falar com a turma aqui ó Hum Só para poder a turma entender É Explica para aí Porque isso aqui ninguém Muita gente não conhece Então o jatubá Ah Tem nele Parece um que está comendo um leitinim né Que é um pozinho Mostra para ele quebrar Antes de quebrar ele é assim ó É Tem que estar seco para comer Isso é assim ó Vamos quebrar aqui esse fio Aí você quebra dentro dele tem um Uma semente Que em volta da semente tem um pozinho Igual o leitininho É docinho e é um pozinho com Com os fiapinhos E eu tenho muda aqui Suja bem o dente Mas é gostoso Eu lembro da época do meu avô Eu tenho muda e eu vendo Se quiser comprar É eu vendo Vamos quebrar aqui Eu tenho uma ali grande Se o cara quiser vir comprar eu vendo E eu não quero dinheiro não Ele pode me trazer Ele pode me trazer Vai fazer uma cesta básica para me dar para os pobres Deixa eu falar aí Mostra Aí quebra dentro Esse aí está bom para comer Se o caboclo chegar aqui na minha propriedade Quiser comprar muda de jatobá Sabe o que eu vou fazer com ele? Ele vai me dar uma cesta básica Para me dar para os moradores de rua Para a família pobre Uhum Eu faço isso Não quero dinheiro não Porque dinheiro eu tenho pouco E eu ganho dinheiro Então o senhor não Não O senhor trocaria Eu trocaria uma cesta básica Para o cara Até uns 80 reais E é bonita a árvore hein gente Linda, linda Eu não falei para você que Precisa dois homens para abraçar Aí ó Na árvore O jatobá fica assim ó Lá ele está verde E aí enquanto ele não cai É porque ele está verde Você não pode apanhar lá em cima não 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 presta Agora eu vou sortar os meninos Precisa vai Vamos filmar a figueira Olha para você ver como é que trabalha comigo Opa eu não dei um mil para eles Desculpa Deixa eu comer um mil Vem cá Vem cá O que eu estou fazendo hoje aqui Ah Isso é todos os dias Sábado, domingo, segundo e feriado Eu quero ensinar para o Brasil Tem gente que acha que comprou um porco E joga lá no chiqueiro Pronto acabou Vou mostrar os capados que eu tenho Para você ver ali Você vai querer com o mês vivo Então é o seguinte Outra coisa que meu pai me ensinou O cara me dá 3 mil conto nela Olha aqui lá na Capial Eu não vendo nada rapaz Aí deixa ela Deixa ela comer Vamos ver o barulhinho da boquinha dela comendo É isso que eu gosto também Você vai ver meus porco meminho Ó Escuta o barulho Essa juventude de hoje Não conhece esse barulho não? Não conheço Se eu olhar na Mega Sena sozinho Eu não vou visitar outro país Sabe onde eu quero ir? Mostra para o Brasil Eu quero ir no Pantanal Eu quero conhecer Fernando de Noronha Aí o Caboclo Pega 10 conto Vai lá para Califórnia Chega lá tem terremoto E o prédio caiu lá? Uhum Eu não perguntei um negócio para o senhor Antes de eu chegar O senhor está com o celular no bolso? Estou Então tira ele Ou então desliga Não eu Ele atrapalha aqui Atrapalha Eu lembrei Eu não gosto Aqui a maior peste do mundo Maior vírus Mas então põe num cantinho só Não mas agora nós temos que ler Vamos lá filmar o painel Eu vou tirar Se o senhor quiser eu desligue ele Põe no bolso Eu não sei desligar essa bosta Eu não sei Eu não gosto de celular não Não gosto de celular não Celular é que nem vereador Não serve para nada Celular, vereador Pode filmar Celular, vereador e... Já deu certo Eu põe no modo avião Ah você põe? Isso aqui tem vezes que eu vou ligar Para uns fazendeiros aí Eu não consigo nem ligar Eu não gosto de celular Eu não gosto Eu esqueci do meu no bolso Mas é que muita gente me viu Não mas eu não te perguntei isso Eu estava esperando você me ligar Para ver se você ia vir Porque amanhã eu não posso te atender Amanhã eu busco leite Amanhã eu vou fazer um queijo Já está vendido Olha como é que eu trabalho Eu não vendo nada na rua Aqui eu vendo quarenta litros de leite sábado Os cara vem buscar Amanhã eu vou fazer dois quilos de doce Esse doce que a minha esposa faz Isso tem que mostrar para o Brasil É o tacho de cobre Sete litros Sete litros Que dia que vai fazer esse doce? Amanhã Se você quiser voltar para filmar Olha aqui Eu tenho o tacho de cobre Ele vai sete litros A minha esposa vai pôr cinco litros de leite Ela vai começar a fazer esse doce Oito da manhã E vai ficar pronto de tarde Cué de pau Cué de pau Fogão de lenha Ó Fica lá mexendo Esse doce não é pastoso não Ele é empedrado Só minha mulher sabe fazer Mas se alguém quiser eu ensino Eu estou acabando de falar para você aqui Você sabe quanto está vendido os dois quilos? Quanto? Sessenta reais os dois quilos E antes de fazer está vendido Porque a turma conhece É coisa boa Eu vendo leite há quarenta anos Eu quero parar o povo não deixa Que leite que o senhor vende? Vaca? Não é tirado na mão na hora Aham Eu vendo quarenta litros sabe Amanhã eu vendo trinta O da manhã já vai fazer queijo Queijo Eu só faço queijo se o cara pedir Eu não vendo queijo na rua Eu tenho um ali que você vai comer um pedaço dele Depois você comenta com os outros aí Se quiser mostrar Nós vamos mostrar aí Garapa Faz também Faço Só encomenda Eu nunca vendi nada na rua Eu vendo porco há quarenta anos Não vendo um quilo de porco para ninguém Nem para o Bolsonaro mulo não vendo Olha como é que eu trabalho com porco Eu te vendo o porco inteiro Te vendo no olho O mineiro tem esse sistema Tem a mania né Como é que é vender no olho? Para a turma aqui Não, eu calculo o meu porco Eu tenho um porco ali de oitenta quilos Eu te vendo ele para você Antes de... Sempre pôr na balança Sempre pôr na balança Eu quero quinze quanto o quilo Se passar... Olha quanto que eu quero nele Como é que o mineiro trabalha Aí se acabou Não tem mais não Hoje não tem mineiro Igual meu pai Nem eu não sou mineiro Tem dia que eu suspeito de mim Tem dia que eu levanto Eu vou no banheiro E falo Eu não sou aquele caipira Tá, mas e aí Se o senhor falar que tem oitenta E ele tem cem O senhor tá perdendo Eu dancei Mas como eu conheço Eu tenho sessão Eu tenho um capado ali Vamos filmar ele Agora não Eu quero oitenta quilos nele Hoje A quinze quanto É mil e duzentos quanto E eu sou bom de matemática viu Ensina pra sua juventude Tá na escola O senhor não falou o nome do senhor completo É João Martins João Martins Mas se você falar Ninguém me conhece aqui não É o Dão Você chegou no Esmeralda Zé Linda Distrito Industrial Estação Qualquer um que perguntar Nos rodeios Você fala João Martins Ninguém me conhece É Dão Lá na Capial Eu vou lá todos os domingos Comer porca paraguaia E tomar chupe Uhum E visitar aqueles meninos Que ó Vou tirar o chapéu pro Capial E o senhor nasceu Qual que é a sua data Eu quero mandar um abraço aqui Pro Lucão Marquinhos E o Leandrão Qual que é a sua data de nascimento Dão? Eu nasci dia nove de março de cinquenta e seis Então onde que vem essa energia do senhor Que é uma energia Ó deixa eu falar Eu nasci em Machado Aham Eu vim pra Minas Gerais Aqui em Capitico com sete anos Lá eu fiquei até os dezoito Uhum Eu não tenho saudade lá não Lá eu só trabalhei E não ganhei dinheiro nada Ganhei experiência E calo na mão Uhum Aí me falaram que São Paulo Era bom pra ganhar dinheiro Eu falei Eu vou pra lá ué Eu cheguei aqui em setenta e cinco Uhum Ah meu amigo Não sei se você era nascido Uhum Em setenta e cinco Você saiu de uma fábrica Hoje a gente tava na outra manhã Eu ganhava dinheiro pra arrumar empregado Vou falar o nome de uma grande empresa que eu trabalhei Uhum A InforPrasse Fica melhor a iluminação Eu Eu trabalhei na InforPrasse seis anos a noite InforPrasse? Lá de frente a Unifrã Aham Grande empresa Olha pra você ver Aham Aqui que não presta eu falo mano Aham Trabalhei lá seis anos Três anos sem faltar um dia Aham Eu ganhei uma geladeira de presente Que lá Olha não Hoje ela não tá tendo emprego lá mais Nessa época Oitenta e seis Hum Em oitenta e seis eu trabalhei três anos sem faltar um dia Pode procurar no Brasil se alguém fez isso Mas tem gente igual eu Eu gosto de dizer Eu não sou melhor que ninguém Uhum Melhor que eu foi Jesus Cristo Matar ele Mas eu procuro imitar Jesus Não é fácil Então eu trabalhei lá três anos Eu ganhei uma geladeira no primeiro ano No outro ano eu ganhei um multiprocessador Tá ali igual até hoje olha Faz a conta oitenta e seis Aixão hein Já fiz a conta Hã Quatorze anos Com vinte e um Trinta e cinco anos Você tem um processador desde essa época Esse meu ali você pode jogar jatobá que é de tritura A ano não fabrica mais Você entendeu? As coisas antigas né Igual o carro É Aquela Fiat minha lá oitenta e sete Pergunta se eu vendo E aquela estrada minha lá é dois mil Tem vinte anos Vinte anos que eu tenho ela Ela é oitenta e sete Vamos fazer a conta Ajuda aí vamos ver Uai você falou que é trinta Treze com vinte e um trinta e quatro anos Trinta e quatro Eu sou bom de matemática Eu tô vendo mesmo O senhor estudou? Estudei até o quarto ano e fiz um supletivo Eu comecei a fazer supletivo Eu conheci essa mulher minha E o senhor Essa mulher desgramou minha vida E o senhor O senhor acha que o senhor estudou pouco? Fez falta? Ó O meu pai nunca foi na escola Na época do seu pai o que que ele fazia da vida? Meu pai Nunca teve um registro na carteira Roça Só roça Deixa eu mostrar aqui Meu pai nasceu ali já Meu pai não tinha nem um dedo na mão esquerda Não Lá na mão dele Mas a roça era dele? Essa minha viu? Essa aqui A roça era dele ou era? O sítio nosso Mas tinha um sítio em Machado de quatro alqueiros Aqui meu pai conseguiu comprar dez Depois ele comprou chaca Mas lá era dois alqueiros Aqui hoje o cara é duas chacas e fala que é rico fazendeiro Só que essa minha aqui eu não troco no sítio lá Mas me fala O pai tirava leite? Plantava? Não Lá nós mexia com café Porco em pico Porco surto Uma coisa que eu guardei pra falar pra você lá do sítio é o seguinte Lá nós tinha dez alqueiros Dez boi de carro Dez cavalos Arreio não tinha nenhum arreio Hoje eu tenho quatro cavalos Nós temos cinco Tem quatro arreio e uma cela que eu comprei Como é que vocês andavam no cavalo? No lombo? Em pelo No pelo? Pico A minha bunda ficava vermelha que nem bunda de chimpanzé Pra gravar aí Hoje eu tenho quatro cavalos Três cavalos E o burro Vou filmar Você vai filmar os arreios que eu tenho E coisa de primeiro mundo E eu comprei uma cela do carro e nem busquei E lá no sítio nós tinha Paió cheio de milho Capado, gordo Mas isso aqui não tinha Dinheiro Não tinha dinheiro Não precisava né Rapaz eu vim conhecer a televisão Na copa de setenta A primeira televisão que eu vi Na minha vida 14 polegadas Copa de setenta O que a mãe fazia pra comer? Isso é bom você perguntar Hoje o povo tá comendo É bolota É neck done É big dance Que nem sangue estranho Não sei falar Tinha que nós comia E eu tenho Tudo aqui É mais filmar Nós comia Era sopa de mandioca Nhame Cará Ó O nhame eu tenho ali A taioba e o cará Vou repetir Eu desafio Qualquer estudante Na Unifran Que é um das maiores Eles não conhecem cará Eles não conhecem taioba e nhame Aham Pode mandar reportagem pra eles E manda eles vim falar comigo Sabe da onde que veio aquele cará? Aham Capitólio, Minas Gerais Veio lá da cidade de Macaúba O tio do meu irmão tem uma fazenda lá Macaúba? Tem uma cidade com esse nome? Entre Capitólio e Piuí Não sabia Pergunta pro Google Mas pergunta pra mim Você não conhecia? Não conhecia É pequeninha O tio do meu irmão tem uma fazenda lá E eu trouxe de lá Tem vinte anos aquele cará Eu vou mostrar pra você a laranja panásia que eu tenho aqui Aham Eu desafio qualquer fazendeiro Eu desafio qualquer viveiro aqui em Franca Se tiver a laranja panásia Eu compro a muda e pago a vista E eu tenho aqui Você conhece a panásia? Nunca vi falar Você vai chupar aqui Você vai chupar E nós vamos filmar os pés dela Olha aqui Trouxe lá de Capitólio Faz vinte anos Lá da fazenda do Lico Vilela Lá tinha? Tinha O velho morreu lá Você trouxe muda enxertada ou trouxe a sementinha? Não Vou te contar a história Olha aqui Ela é desse tamanho Mel E ela dá muitas sementes Eu trouxe vinte sementes Sequinhas, sequinhas Fiquei três dias lá Fiquei três dias lá Bebendo cachaça e comendo queijo Lá em Capitólio Lá não tem laticínio Esse faz queijo Você chega na casa do Mineiro Esse aqui tá É a tábua cheia de queijo E eu bebia cachaça Hoje faz doze anos que eu não bebo cachaça Hoje eu bebo é chope Porque eu trabalho dia e noite E eu mereço Eu vou lá na Capial tomar chope Eu compro um banhozinho e eu bebo aqui na minha casa Mas cachaça eu não bebo É, beber na rua é difícil Depois pra gente locomover e voltar, né? Eu bebia na rua e não bebo cachaça não Eu bebia muito Eu mexia com rodeio Eu bebia um lixo de pingue por semana Tranquilo E dirigia e batia Mas hoje não Hoje eu conhecia a palavra de Deus Então eu trouxe vinte sementes lá de Capitólio Sequinhas Fiquei três dias lá Três dias tonto Comendo queijo e cachaça Lá tem uma cachaça chama sossegada Fui lá no Alambique Eu bebi na torneira Rapaz, meu trem é bomba de porte Aí eu cheguei aqui com vinte sementes Aí eu quero mostrar pra você o poder de Deus Sabe o que aconteceu? Naquele tempo eu não conhecia o processo da pet Hoje eu corto a pet no meio Jogo, vendo o pescoço no lixo Prástico duro, eu vendo os pescoços E a meia eu faço Eu encho de esteca e planto ali Você acredita que eu plantei que era dezenove, vinte sementes? Eu plantei que tem que pôr bastante, ela é ruim pra nascer Isso é uma coisa que tem que contar Foi Deus que fez, não foi eu não Eu trouxe vinte sementes Você pode ver que eu não mudei a quantia Eu não mudo Você pode voltar amanhã aqui Que eu repito tudo que eu falei Aí eu peguei o saquinho de leite Da Jussara Na época o senhor não fazia? Não, não mexia com pet Aí eu cortei o saquinho e a boca dele Enchi de terra Eu pus acho que uns dez saquinhos Duas em cada um É, duas E pus no chão lá debaixo de uma árvore assim Rapaz, veio uma chuva forte A enchente veio Que desce muita enxurrada Levou Nove saquinhos embora Ficou um Olha Olha pra você ver como é que Deus trabalha Nasceu uma mudinha ali, cara Na onde a enxurrada levou? O saco não, o saco que ficou Ah, no saquinho que ficou Levou embora A enxurrada desceu pra lá abaixo Ficou um saquinho na... Nasceu uma mudinha ali, cara Era só a que o senhor precisava Deus ele sabe das coisas Sabe, né Eu costumo dizer O mundo é pequeno Deus que é grande E o povo não tá conhecendo Deus, não Depois você vai filmar ali Aonde que eu falo com Deus Você vai filmar Eu falo com Deus ali todos os dias Eu falo com Ele Aí tem gente que fala assim O Dão é louco O Dão tá ficando doido Uhum Porque hoje Se você for um cara Trabalhador, honesto Você vai agarrar Você não presta Uhum Você entendeu? Não dá valor, né? É A turma não dá valor, né? Pra mim é de mulher Não todas Mas tem que separar Eu tenho uma mulher Você viu aquela Veinha, feinha Eu tô com ela há 43 anos Eu não troco ela até Eu tô com a Sheila Carvalho Aquela mulher ali já carregou eu bêbado Ela lava minhas cuecas Ela gosta de mim com dinheiro Sem dinheiro Isso é difícil Isso é que é bonito, né? Mas tem muitas mulher Que ela gosta do caboclo dos outros Se tiver os olhos verdes então Peitão assim igual o seu aí A mulher gosta Cheio de tatuagem Não gosto de tatuagem Eu tenho amigo que tem tatuagem Tem Não tem nada contra, né? Não tem nada contra No seu corpo não precisa ir Se eu chegar numa festa Que tiver rap, funk Uhum Filma, eu volto de farta Vou embora Aí eu não entro E se eu tiver numa festa E começar a tocar rap, funk Vai embora Eu pego a minha picape Minha bicicleta Meu cavalo e vou embora Mas se eu chegar num lugar E tiver uma viola Sabe que a viola é de Deus, né? De lá você não vai embora Aí pra tirar eu só Jesus Cristo Minha mulher não me tira Você sabia que a viola Foi copiada do corpo da mulher? É, parece Você já adotou? A turma até chama das mulheres Que tem um corpão de violão, né? Uai, caiu Você é um cara inteligente Aham Eu sou um caipiro Não tenho estudo A viola parece o corpo da mulher A viola ela é de Deus Me acompanha aí Isso aqui eu quero deixar pra você bem Isso aqui é todo dia Deixa eu filmar a cabeça aqui Essa cabeça aqui do que é? Isso é um boi que não matou O meu amigo mata o boi Olha o que ele faz com o boi Ele vende tudo E fica pra ele o couro Os pés E o bucho E é nego rico Ele vende tudo As cabeças Ele guarda pra mim Eu trago pra cá Deixo secar Aham Eu em verniz Eu vendo por cem, setenta contas Pra turma pôr nas... Tu viu na capial lá? Aham Tem muita cabeça de boi Lá eu dou Capial eu não vendo, eu dou E essa raça desses... Cabrito que chama? Esse é o Santo Inês É lá do... É lá do... Do Sérgio Milani Do Sérgio Milani Esse branco aí É uma outra raça Esse é caro Você filmou um repositor Que tem na agricultura É pai desse aí Eu acho que eu filmei Tem lá, tem muito Eu fui lá esse dia Pariu vinte Demora três meses pra... Pra desmamar Porque aí desmama bonito, né? E eu não mexo com trem Esse é muito fraco pra... Pra doença? Você fez uma pergunta muito interessante Aham Esse amigo meu Quer criar carneiro O carneiro... Esse carneiro... Qual que é carneiro? Cabrito é uma coisa Cabrito eu não crio O cabrito aqui em casa Ele sobe em cima da caminhonete Ele sobe no relógio de força Cabrito Aham Agora esses carneiros Só tem dois problemas Aham Pergunta pro Sérgio Qual é que é? Chuva e cachorro Olha, está andando em fila indiana Atrás do Silvio Olha, mostra pro Brasil Isso é todo dia Eu faço isso E é todo dia Trato Aqui, outra chaca que eu tenho Trinta anos Olha que fácil Só que eles não compram aqui Ara né? Aqui eu não vou mostrar pra você Precisa filmar uma árvore Que tem de remédio E não tem mais Vamos filmar atrás E... Rapaz... Se cura até câncer Vem aqui Barba timão Barba timão Outra coisa que esse povo Os estudantes de hoje Não conhece barba... Você conhece barba timão? Barba timão É... Aquela arvinha verde lá, ó Vamos lá filmar ela Pra mostrar pro Brasil Aqui não tem mais nós Aqui não tem mais nós Aqui tudo era sítio nosso Virou tudo chato Isso aqui você tem que mostrar pro Brasil Isso aqui eu vou mostrar pra você E vou provar O que eu falo eu provo Porque hoje tem muita conversa fiada amigo Tem né? É muito brá 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 Mimimi Você já viu essa anarquia de remédio pra coronavírus? Uhum A briga do Bolsonaro Vi Você tem que usar o que é bom Aqui ela aqui ó Eu vou ficar aqui Você vai filmar eu Eu quero mostrar pro Brasil e o mundo Quero mostrar pros médicos ó Chama barba timão Filma a folha dela Barba timão O que que ela faz? Rapaz... Eu vou tirar o chapéu pra Jesus Que é primeiro ele Uhum Você não pode esquecer de falar de Deus Se eu pôr ela primeiro que Deus Não vai funcionar não Uhum Você desculpa a minha franquia Não Que desculpa a minha franquia Eu uso Deus em tudo Isso aqui é barba timão ó Aqui era... Olha lá Morreu tudo aqui De tanto povo vim buscar casca Isso aqui Se a polícia ambiental pegar você Tirando uma casca aqui minha amiga É quatro anos de cadeia Você sabia disso? Não Você não sabia? Você é um cara que faz um trabalho bonito Mas... Esse é o meu trabalho Isso aqui você tira essas folhas aqui ó Não vou tirar não Você põe dentro da água Ferro Uhum Varizes Você tira a casca aqui Hoje não está podendo tirar casca Olha ó Vem um senhor aqui ó Meu vizinho Ele está com câncer na prosta e no osso Uhum Eu quebrei um gaio para ele aqui 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 Pode filmar Não vai mentir aqui Eu quebrei um gaio para ele Eu quebrei e achei melhor Só tirar a casca Se você tirar a casca dela É a mesma coisa de eu cortar a sua pele Isso aqui é vida Isso aqui é vida Isso é vida Aí o senhor tirou um gaio que é bom que ela já vai crescendo Eu preferi tirar o gaio Porque eu sou mineiro e não sou burro Uhum Eu trabalho com a proteção de Deus O senhor falou que o senhor é mineiro O senhor veio de onde? Machado Sul de Minas Machado Lá na região da terra do Pelé Machado Lá que era as terras do pai Meu pai tinha quatro arqueias de terra lá E lá é vizinho de três corações Varginha O senhor nasceu lá Eu nasci lá Nasci numa realzinha encostadinha em Machado Igual a Franca e Restinga Eu falo Machado que é uma referência Cidade grande né Lá tem a fábrica de macarrão A Ferracinho tinha uma fábrica de calçado lá 250 funcionários fechou tudo Não foi com essa peste que fechou né E aí eu vim pra Peixotinha aqui em Capitinga Uhum Lá meu pai conseguiu comprar dez arqueiros no braço Ó Voltando aqui ó Eu fiquei com dó de tirar a casca dela Porque não pode, é proibido Então esse velho ali Meu amigo meu velho Trinta anos Ele tá com câncer na próstata O senhor preferiu dar um gain pra ele Não eu dei porque Deus vai recuperar ela Ele tá com câncer na próstata E câncer no osso Agora Aí você vem aqui A casca Você tira a casca aqui um pouquinho Eu levo numa panelha de ferro que eu tenho lá no fogão de lenha Eu toco Tchá tchá Aí eu levo no mundo de moer café e faço o pozinho Aí que vai entrar Deus Aquele pó eu jogo na pisadura de um cavalo Aí se não sarar em dez dias Vou falar três não Se a pisadura do cavalo não sarar em dez dias Você vem aqui e fala assim Só João O senhor é sem vergonha O senhor falou besteira Hahahaha Esse pozinho eu já curei câncer de vaca com ele Já? Já Já Oia Algum câncer na próstata é complicado né? É Aí se eu falar pra você que eu curei Eu to mentindo Eu não gosto de mentira Mas se você pedir pra contar uma mentira Que eu conto Eu fui caçar uma vez Eu cheguei numa árvore Tava essa árvore seca aí? Tinha umas cinquenta pombas do bando Deixa eu ficar de frente aí Aí eu cheguei na árvore Tinha umas cinquenta pombas do bando Falei gente Eu só com as pingadas de chumbi Só um chumbinho Vixe mano Falei mas e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou dar um tiro e vou matar uma Um eu mato Porque eu sou bonaneira bicho Aham Rapaz Eu dou um tiro no elefante Eu não erro não Aí isso aconteceu Eu sou mineiro e não sou burro Eu fui lá em casa Peguei o serrote Eu fui assim no meio do capim ó Devagarzinho Ah Fui lá no pé da árvore Serrei Aham Eu catei na árvore E dei uma burroada no chão com a árvore Não voou nenhuma Morreu tudo Tem lógica Ó o cara cheia d'água aí Isso é verdade Aham O cara chegou no sítio do meu amigo Lá em Santo Maio de Aquino E falou assim pra ele O senhor tá vendendo no sítio? Tô Aí ele perguntou Isso é verdade? Porque Santo Maio de Aquino É outra referência minha Eu criei também lá Aham Ganhei café lá E ganhei muito dinheiro Não virou bosta nenhum Aham Hoje eu ganho dinheiro sem trabalhar Aham O dinheiro vem aqui pra mim Aham Mas honestamente Ah sim Ah que eu fumo Eu falei pra você que eu faço ergotótico? Ah então Isso aqui foi meu pai que plantou Tudo que meu pai deixou aqui eu tô mantendo Depois eu vou vender essa filmagem minha aí E receber um milhão O meu maior prazer Foi receber você aqui na Lachaca Aí ó Esse é o prazer que eu tenho Eu também Aqui em casa não come chuchu A minha mulher faz ele de pedaço assim ó Aham Deixa eu ensinar pro Brasil A minha mulher pega esse chuchu aí Aham Ela tá veinha, feinha né Aham Se ela morrer eu morro junto com ela Eu sei disso Mas eu gosto de conhecer pra não descontrair Aham Então é o seguinte A minha mulher pega esse chuchu aí Ela descasca ele E eu jogo a casca pros porcos Não joga foi não? Aham Você sabia que eu corto eles no meio Põe no chão pras galinhas comer É bom pra pressão das galinhas É remédio Remédio? Você sabia? Não Eu corto eles no meio Eu põe no chão lá as galinhas Você come tudo lá que é só a casca Isso é uma beleza pras galinhas Aí a casca vai pro porco A bananeira Você joga um toco de bananeira no chão Aquela água da bananeira é uma beleza É um antibiótico quase Lá em Minas Gerais Hoje tem antibiótico pra diarreia de bezerro Sabe o que nós curávamos diarreia? Hã? Água de bananeira Nós pega uma garrafa e enfia na bananeira assim ó Antigamente Você enfia a garrafa de cerveja Aham De tarde ela tá cheinha d'água Você pega um bezerro cagando uma água mole Se você for lá na água pecorna Você vai ter que vender o bezerro a vaca pra pagar o remédio Esse meu você não paga nada Ele vem de Deus Uhum Você pega aquela água da bananeira Abra a boca do bezerro e espeja Um pouco Uma garrafa seria três vezes por dia Você vai falar assim Mas esse homem é estudado Esse homem é Não Eu entrava na Unifran todo dia pra pegar lixo hospitalar É mas a de todo Lá tem a escola veterinária Tem onde é? Tem De todo jeito a água da banana mal ela não faz Porque eu já vi filme Água de bananeira? Eu já vi filme de gente que passou Que sobreviveu bebendo a água da bananeira Tá Nós dá pros bezerro caganeiro lá Eu não sei o gosto que deve ter Deixa eu acabar a receita do chuchu Como é que a minha mulher faz É pra as mulheres aprenderem Até a sua também Pronto Aí você pega o chuchu Minha mulher descasca Nós joga a casca pros porcos comerem A minha mulher pica aí um pedaço grande assim Cara Aí ela faz ele lá Pimentinha Eu tenho que ter pimenta se você quiser Tem comari Tem bó A minha mulher põe umas três pimentas na panela Aí ela vai lá Aí vem o segredo Do chuchu Ela pega o carne do feijão Põe no... Cara Fica bom pra caramba Não Corta a filmagem Corta Isso aqui é o segredo Tem segredo Aqui lá é o inhame Porque lá você não come a folha não Esse aqui você pega a folha aqui Deixa eu pegar uma grana Deixa eu pegar Aqui Eu cortei Esse aqui fica dessa artura Isso aqui você chega lá na sua casa Você não vai levar a outra coisa Aqui vem gente de longe buscar Aí você faz assim ó Bem fininho Bem fininho Uhum Você deixa a gordura esquentar lá na frigideira Bem quente Uhum Aí eu vou fazer igual o mineiro faz Reforma O mineiro não fala refogar Ele fala dá um susto nela Dá um susto Você sabe o que é dar um susto né? Passar ela não... Você joga na gordura quente e tira Já tira Meu amigo Agora eu vou te mostrar o segredo da cabeça Sai dali ó Essa aqui tá feia Não usa com isso Ó ó ó Tá vendo? É um inhame mesmo Parece um inhame É esse aqui é taió Mas tem diferença Deus ele criou Tudo que Deus fez é perfeito Uhum O homem é que estraga Só pra repetir essa frase minha Uhum Deus não criou a cobra e o serpente? Criou Criou Cada um no seu abdate Uhum A cascavel sai lá da roça pra morder você aqui Não sei Você que vai lá levar o pé pra morder E eu aprendi isso sozinho na vida Isso aqui é taioba Uhum Isso aqui tem segredo Se você fizer isso aqui hoje Ah Sua boca Pinica hein Qual é o segredo? Você tem que deixar no sol No mínimo três dias Aquele também lá Agora o cará lá não O cará você pode arrancar e já fazer na mesma hora Aquele eles vendem lá na feira Um roxo Uns vinte e cinquenta do quilo A hora que eu arrancar o meu ali Eu vou chamar você pra vir cá pra nós filmar Mas vai ter uma cabeça desse tamanho Olha o colega seu ali Isso Você vai ver os beija-flor que eu tenho ali Olha aqui Então Aí você não precisa descascar pra pôr no sol não Você pega Aqui da cabeça é grande Cinco quilos Isso aqui tem as galinhas que comer Eu cortei tudo Isso aqui você pega ela A gente tá aqui Põe lá no sol uns três dias Deixa lá no sol Três dias Descascado ou sem... Não, não precisa descascar não Não Aí na hora de comer tem que descascar Você descasca né Você descasca ele A sua mulher faz ele Faz é uma sopa Uuuuh Cara do céu Sessenta e cinco anos Aham Isso é original Nunca entrou shampoo Só o sabão mesmo Sabão de coco que eu uso A minha filha tem shampoo pra cabelo seco Pra cabelo não sei do que Pra cabelo quebrado Vinte e três anos Ela tá trabalhando Nunca usei shampoo Como é que chama aquela peça Que eles passam na pele Protetor Nunca usei Meu filho usa todo dia Porque ele trabalha de moto no sol Vou mostrar pra você Sessenta e cinco anos Nunca passei O tal de bronzeador Protetor É protetor Nunca usei Também nunca fui em praia Aham Nunca fui em praia não Tem vontade? Ah não tem vontade Eu vi na televisão rapaz Que coisa linda Deixa eu filmar o braço do senhor Pode filmar Uma amostra pro Brasil Sessenta e cinco anos Eu fiz agora em março Olha aqui Nunca pus bronzeador Eu nem sei o que que é isso Se montar quanto custa Aham Sabe nem que eu to usando gel Aham Eu não compro gel Gel de cabelo Não Esse da epidemia Ah o álcool gel Ah eu uso Eu uso lá na casa dos outros Na porta do supermercado Eu encho a mão e Aqui eu não compro gel não Aqui eu pego urina do cavalo Urina da bezerra Pode filmar Pergunta quanto custa um vidro de gel Não sei Se for pra me comprar um vidro de gel Por quinze quanto? Eu acho que custa quinze Não sei Aham Eu prefiro comprar Um pacote de arroz E dar pro pobre Aham Eu trabalho assim É meu jeito de trabalhar E conta uma coisa Aquela galinzeazinha ali Cria os pintinhos de galinha normal? Normal Nós come os ovos dela Eu ponho sete Tirou sete Aham É Eu tenho uma outra Aí está com doze Eu pus duas com quatorze ovos Tirou os quatorze E elas criam direitinho? Muito melhor que a caipira Eu pus uma com sete Quer filmar ela? Vamos lá Eu tenho uma branquinha aí Aquela eu pus com sete Tirou sete Morreu um Tem seis Aham Aí Eu pus duas aí com sete Essas quatro galinzeazinhas Eu ajeitei duzentos contas Eu não lembro Não lembro E eu ganhei lá do borde O galinzeazinho morreu aqui com um Dez anos Tem um cara que eu entrevistei Que está doando um galinze macho Você está precisando? Não, eu doei um negócio disso Eu tenho um macho aí Eu preciso de duas galinze Para esse homem aqui Que cria peixe Fêmea? Fêmea Quer duas fêmeas? Ele me dá duzentos nas quatro minhas E eu não vendo E eu tenho um galinzeazinho aqui Aí o meu morreu com dez anos Chamava Roberto Carlos Cinco da manhã Era meu relógio Relógio pobre É galinzeiro O galinze O meu cantava cinco horas Ó Dez anos Morreu de velho Aí eu fui lá no sítio Que eu peguei o leite Comprei um por trinta Uhum Está por aí E se eu falar para você Que ele bate nesses dois galões Você não acredita Dá uma olhada só aqui Pra você ver Peguei Olha aqui Dá uma olhada Mostra para o Brasil e o mundo Esse aqui vai quanto tempo? É esse que eu falei para você Hoje ele dá uns quase oitenta quilos Esse eu vou deixar ele terá cem Que raça aqui é? Esse é o que? Pila legítimo? Nilo Esse é o nilo Eu tinha Olha eu tinha quatro Eu matei um ali na lata É tudo capado? É tudo capado? É tudo capado? Não, amarrando ela no capo Esse aqui é feno Aham Esse aqui é feno? Ela é pintadinha Ela está no cio Ela está no cio Esse aqui é capão Esse aqui é capão A feno não precisa capar para matar não Mas aquela lá está no cio Não pode matar Se matar fede a carne Daqui três dias você pode matar ela Ela está no cio Isso é o nilo Você não conhecia? Não, não Acabou Você viu lá o senhor esse monge Ele tem lá? Eu acho que o que ele tem lá Rabinho de peixe Rabinho de peixe Eu estava comprando aqui Ah, eu estava trocando aqui o casal com ele Aí não deu o negócio Esse é o nilo Esse é o caipira Ó Eu vou falar para você nas camas Ó Eu não crio nelói Nelói enxaca não funciona Põe com branco na terra não funciona Eu trabalho com lavagem Aí ó Hoje é dia eu preciso calavagem no restaurante E o senhor dá lavagem e milho? Eu dou um pouquinho de lavagem Depois é milho e soja Escuta aqui E o porco para o senhor Sabe qual a diferença Ele ser tratado no milho ou na lavagem? Não tem nem comparação É igual você pegar um chinês E pegar um mineiro aqui ó É muito diferente Eu queria filmar o senhor Um dia que o senhor fosse lidar com o porco Ah, eu vou matar ele Não, vamos lá Vamos lá Eu vou esperar mais trinta dias Vai pegar cem quilos É porque aí eu vou matar ele Eu vou ficar com a metade Pra mim É o meu sistema Igual o homem lá no sítio Ele mata a boca E fica só com o couro e o bucho E a cabeça? Não Aquilo ali é o seguinte A metade eu como Porque eu trabalho todos os dias E a bíblia fala que nós temos que comer o melhor Mas eu não vendo um arroz pros outros e como o melhor não Primeiro eu vou tirar a minha metade Uhum Isso aí dá trabalho bicho Eu comprei desse tamanhozinho Uhum Você tá entendendo agora? Tô logo Aí a outra metade eu vou picar Vou vender um quitoicinho pra cê O outro quer dois quilos Se não quiser eu vou fritar eu vou vender gordura É por isso que eu tô no mercado Vende ele inteirinho Não Vende ele tudo Mas se o cara quiser comprar metade Se você quiser comprar metade inteirinha eu vendo também Mas aí eu tenho que deixar uns clientes sem nada Eu não gosto Não gosta? Não Quem comer Olha o que eu gosto Eu gosto é do barulho que cê falou dos carneiros Quer ver? Quer ver? Escuta Escuta Mostra pro Brasil Esse cachorro aqui eu peguei na rua Esse aqui eu peguei na rua descadeirado É bom pro Brasil ver Esse cachorro não andava Ele andava só com as mãozinhas descadeirado Cheguei aqui falei com Deus Como é que ele chama? Ele chama Lorde Lorde? Mas é meu bundão e jão Vem cá Aí tá com medo Pura carrapata e trem Joguei tamicídio nele Cheguei aqui e falei pra minha mulher Olha o remédio Falei pra minha mulher Ferve dois lhe d'água Fui lá peguei dois limão daquela Dois Cortei no meio Esprimi naquela água Peguei um punhado de sal E a erva de Santa Maria Rapaz Que coisa Se você contar pra um veterinário hoje Ele vai rir na sua cara E na minha Deixei ferver até espumar Aí nós deixou esfriar assim Aí eu pus o dedo Eu aguentei ele Ele aguenta não aguenta? Ô cara Eu vou tirar o chapéu pra Jesus Nós banhou ele três vezes Precisa falar mais alguma coisa? Não Pudãozão Para É tudo na rua Bora Pudãozão Ele vai vir aqui Lorde Para Pudãozão Filma ele A minha mulher não faz isso comigo Não faz Eu não perguntei pro senhor Quando o senhor era criança O senhor tinha algum sonho Ô Dão? Ô cara Eu não tinha sonho Eu tinha um pesadelo Eu com nove anos lá em Minas Nós ia cinco dias na escola com uma roupa Eu entrei na escola com nove anos Só que com nove anos Meu pai ensinou eu escrever meu nome Quando eu entrei na escola A professora veio pegar na minha mão Eu falei Não, não, não Eu já sei escrever meu nome João Martins Rapaz, você acredita que nós Tinha só uma roupa Um aparelho em Minas Roupa Aquilo é fraterno Hoje eu não tenho tempo de usar as roupas que eu tenho Eu não tenho tempo As botas que eu tenho eu não tenho tempo E não estou exibindo É porque eu tenho Eu trabalho eu compro Nós ficava cinco dias rapaz Com a mesma roupa na escola todo dia Descarço Aí depois meu pai comprou um conguinho Lembra do conga? Uhum Meu irmão ia calçado hoje Eu ia descalço Amanhã era eu Você acredita que eu vou falar e pode gravar? Hum Sem medo de errar Sabe eu mas meu irmão ficava pelado Para a mãe lavar aquela roupa Olha pra você velho Eu nem sonhava Agora você vê hoje Minha mãe ia lavar a roupa no Corvo Três quilômetros Aí chugou É a realidade né Era a realidade daquela vida Hoje nós temos marcas que lavar roupa Tem tanque Uhum Minha mãe ia no Corvo Três quilômetros Olha ali minha mulher Pia pra todo lado Rapaz aí a roupa enxugava Sábado e domingo Nós entrava nela E era seis dias né Descarço E hoje Dão? Você tem algum sonho hoje? Rapaz Filma Mostra pro Brasil É a água do tanque do meu filho Aqui mora um filho meu Por que essas canas estão bonitas? Dá uma olhada É por causa da Tá regando o pé dela né Filma e mostra pro Brasil Quis cana Isso que eu não dou pra cavalo não Se eu faço garapa e vê Já tem uma garrafa pronta pra você Você não quer tomar uma agora? Vamos tomar uma agora sedinho geladinho Vamos, vamos Mas me explica uma coisa É... Pra garapa existe uma cana que é melhor Que a outra? Essa de usina não presta Essa de usina não presta Só pra álcool As minhas aqui é tudo pra garapa Essa aqui eu não sei o nome dela Pera, pera, pera Essa aqui chama vinte e oito Hoje mudou o nome Eu tenho a caiana Depois você vai filmar É tudo número? É, hoje é número Hoje é número Essa aqui eu ainda falo vinte e oito Que eu aprendi lá na Cate Eu compro adubo lá Essa chama vinte e oito Ela cai as folhas sozinha Mas como eu sou apavorado Semana que vem eu vou fazer tudo isso mesmo Ó Ó Gostar pro Brasil A semana que vem eu passo pra fazer Quando eu não tem tempo O meu filho com nove anos já montava em cavalo Brabo em rodeio Com nove anos eu ensinei a dirigir Ensinei a tirar leite Nove anos Agora o neto dele tá aqui com quatorze anos dormindo O filho dele E o rapaz que ele escutou ó O meu filho Edilis Trator Carreta Ele trocou a caixa dele Qual é a última letra de caixa? Ele trocou agora esse dia Acho que é D É D Trocou por D Edilis Trator Carreta O moleque é uma fera Tá com trinta e oito anos Meu primeiro filho Uhum O senhor tem quantos filho? Quatro Meu nome é Caceu Eu sou da D'Actoris Lopes Martins E a senhora nasceu quando? Qual que é a data? Eu nasci aqui em Branca mesmo ali na fazenda Santana E qual que é a data da senhora? É doze de agosto de 1959 A dona Cássia A dona Cássia Que eu gosto que chama ela agora Ela gosta que chama ela de dona Cássia Tá fazendo um arroz no arado Né? É arroz no arado É arroz no arado É arroz no arado Eu amo é arroz assim Eu amo é mais simples Olha que gostoso Cada um tem só jeito de fazer né? Eu vou deixar o fogo aqui Depois que a galinha estiver pronta Aí eu vou colocar o daqui Um pedaço Tirar aí pra fora assim vai ficar Vai fazer os 39 anos de casal 39? 39 A gente vai ver uns 40 Quatro fios né? Quatro fios e tem três Aqui tem quatro Tem três do Jefferson Um da Amanda Quatro né? Tem respeito né? Tem que ter compromisso né? Companheirismo Mas em primeiro lugar é Deus né? É a tradição de Deus na nossa vida Que não é fácil não Tem que ter a tradição de Deus É a tradição de Deus Olha Eu colho aqui seis centros por dia Qual é a cor? Daqui dez anos você não vai poder filmar mais Não vai ter Não vai ter né? De jeito que o mil tá indo É tá tendo pouco Ninguém tá mexendo Mas é por causa do milho Não tem jeito Não tá compensando né? Eu tava vendendo ovo a doce Passei pra 15 O leite a 5 Passei pra 6 Agora uma coisa que você vai estragar eu Ah? Você vai estragar se você quiser fazer Será que ficou bom? Eu não gosto de comer na mesa não Não mano Mas o senhor come é um surteiro Você sabe o que que é isso aqui? Ah Isso É pepino de conserva Eu fiz faz um mês Ainda não comi não Pepino na conserva Esse pepino ele dá no muro É plantado mas Olha lá É o pepino Eu vou experimentar Não vai comer um Eu ganhei do homem que sordou o outro pra mim Eu tenho a minha colher Deixa eu mostrar Eu sou sistemático Deixa eu mostrar o pratinho do senhor Eu só como aqui Isso aqui é vaja É conserva Eu tenho diabetes Mas eu como mesmo? Uhum A minha nutricionista falou Professor João O senhor põe só uma concha de arroz Ou de feijão Eu põe que ela mandou Só que aí eu completo O resto Deixa eu pôr Conta a história desse aí É uma cunha de coitê É coitê Vem lá de Goiás pra mim Lá no Goiás Isso que dá nas árvores Eu tenho um pet Eu tenho um pet Olha eu pôr comida Eu como mesmo O mineiro ele conversa, trabalha e come Eu converso mas eu trabalho e como Não gosto de miséria não Aqui em casa não tem miséria Deixa eu falar uma coisa aqui Vai ter que sair pro mundo inteiro Aqui em casa A tristeza pula de alegria Ó Você gravou? Gravei Essa é com Mari Mari Ah outro segredo que eu quero ensinar pro Brasil Hã Eu compro a pimenta com Mari e jogo fora o vinagre Isso aqui é pinga Quanto mais ruim a pinga é melhor Ó Ela fica mais fraca e tura dez anos com pinga Se você põe o vinagre tura um ano Entendi Você quer ver o segredo? Cheira É pinga? Pinga pinga Aprendi uai Eu põe a vinagre apodrece Agora eu vou filmar e eu põe o meu prato aqui Não E eu só vou filmar dentro do meu prato E eu como mesmo Eu não tenho vergonha de mostrar pro Brasil Aqui em casa não tem miséria Isso aqui eu como todo dia no almoço e janto Eu tava falando pra você de nutricionista Eu nunca consultei nutricionista Ó Três coisas que eu nunca consultei Eu não consulto Não Você pode me chamar de burro Chuculo Caipira Psicólogo Psicólogo? Nutricionista Eu não consulto Eu não preciso Eu tenho um Deus Que é o meu psicólogo Ai pode comer a vontade mesmo É Mas tá boa essa galinha aqui cara É Aí gente Armoço e janto Filma ai Ó Fica entin Mua 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 ós la Amém. Amém.